Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente que panorâmica bonita da nossa linda Salgueiro, Pernambuco. TV Vaqueira subiu o serrote para mostrar essa paisagem aqui da cidade de Salgueiro. Salgueiro que tem seus 62 mil habitantes e é a principal cidade aqui do Sertão Central de Pernambuco. Olha como é bonita a nossa cidade. Lá no final a Serra do Cruzeiro, vocês estão vendo ali, os bairros aqui Alto do Curtume, Santa Margarida. Bonito, né? O asa branca para ali, deixa eu mostrar para vocês. Olha, nós estamos na época de seca, viu gente? Bastante seco. Aqui a gente está no alto em cima de uma pedra, fazendo aí algumas imagens para todos vocês, mostrando a nossa cidade de Salgueiro. Cidade de Salgueiro, que fica a 510 quilômetros de Recife. Olha, aqui abaixo vem o rio Mandim, que derrama água aqui na barragem Chico Rosa. Ali é o bairro do Divino, começando ali o bairro do Divino. Lá no final é o plano alto, no alto. A gente está aqui hoje trazendo essas imagens, mandando um abraço aí a todos vocês. Aproveitando, mandando um abraço também para nossos parceiros, né? O LAZAC, o melhor laboratório do Sertão Central de Pernambuco, que fica aqui na cidade de Salgueiro. E também o nosso parceiro Essencial Supermercado lá no Salgueiro Shopping. O Laboratório LAZAC é o melhor laboratório do Sertão Central, fica aqui pertinho da Catedral. E o Essencial Supermercado, nosso parceiro fica lá no Salgueiro Shopping. Olha, gente, que bonito a nossa cidade lá, naquela montanha lá em cima, é sentido Ceará, onde tem a transposição. E aqui, olha, é a parte bem central da cidade de Salgueiro, a cidade de Salgueiro, que tem 62 mil habitantes a 510 quilômetros de Recife. Tchau, gente, olha que lindo a nossa cidade. Um abraço.